Música Salve, salve adeptos! Eu sou Rafael Alves, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada, terreiro situado aqui na Zona Norte de São Paulo, em Santana. E hoje nós vamos começar mais um Respondendo os Adeptos. E no Respondendo os Adeptos de hoje, eu vou responder a seguinte pergunta. A irmã Talita Fraga pergunta, tenho uma dúvida, quanto a algo que vi você comentar num vídeo do Umbanda de Boa. Você disse que é da Rosa Cruz, é possível ser da Umbanda e ser da Rosa Cruz? Muito bom sua pergunta, irmã. Muitas pessoas acreditam que não se pode praticar ou estar em duas egrégoras diferentes. Assim como um emprego, onde você pode ser um telefonista e nada te impedir de ser, por exemplo, um administrador. Ou qualquer outro tipo de serviço. Você pode ser um publicitário e também ser formado em administração e atuar durante o dia no emprego e durante a noite no outro e vice-versa. Isso não atrapalha em nada. Mesmo porque a Rosa Cruz não é uma religião. Ela não é uma religião. Ela é uma filosofia, uma ordem iniciática. Ou seja, lá não se pratica religião. Por mais que se tenha rituais, isso não é religião. Nós não estamos comunhando com Deus naquele momento. Nós estamos nos autoconhecendo através das ordens iniciáticas. Ou seja, você pode ser maçom, você pode fazer parte de outras ordens iniciáticas sendo umbandista. Eu posso dar muitos exemplos, como, por exemplo, o próprio mestre Rubens Saraceni. Ele era umbandista e também era e foi maçom durante vida. Assim como muitos outros umbandistas que nós conhecemos ou que possamos vir a conhecer. Então, não tem problema nenhum em você fazer parte de uma ordem iniciática e você fazer parte da Umbanda. Tá certo? Eu espero que essa pergunta tenha sido respondida. Se você quer mandar sua pergunta para nós, simples. Basta colocar hashtag RA aqui nos comentários e escrever na frente a sua pergunta. Deixa bem, meus irmãos, eu só consigo realmente encontrar a sua pergunta se você colocar hashtag RA e a pergunta na frente. Caso ao contrário, fica bem difícil encontrar a sua pergunta aqui nos comentários. Mesmo porque são muitos vídeos e muitos comentários. Tá ok? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê seu joinha e até a próxima. E hoje eu trouxe um convidado aqui para o canal, o meu professor e mestre, Rafael Baltresca. Fala, Rafa. Fala, pessoal.